Música Olá amigos, entre os meses de abril e junho a safra do pinhão movimenta os municípios dos campos de cima da serra. Nesse ano a produção registrou queda e o preço do produto aumentou. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. Na Feira Nacional do Doce em Pelotas, Pavilhão da Agricultura Familiar se destaca aproximando produtor e consumidor. Instituições incentivam unir a tradição doceira à prática dos sistemas agroflorestais. Junho Ambiental, Comitê Local de Sustentabilidade da Embrapa Clima Temperado, realiza atividades de conscientização. No quadro Janela Rural, cultivar de gergelim não ramificado é utilizado para cultivo mecanizado. E uma receita típica da região serrana gaúcha, entreveiro de pinhão. O Rio Grande Rural é exibido no domingo às 7h30 da manhã na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E além disso, também é transmitido através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e no endereço youtube.com.br.ematerrs Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta